Música Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, trazendo as perspectivas para esse segundo trimestre do ano a respeito da suínocultura brasileira. Aqui no Notícias Agrícolas, quem nos acompanha, a gente já teve um material especial sobre como foi o andamento do primeiro trimestre, as quedas de preço, o que motivou esses recursos, como que ficaram tanto o mercado interno quanto o mercado externo. E hoje a gente está aqui com o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, para nos trazer detalhes de como que pode ser o horizonte para esse segundo trimestre. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com você e estou à disposição aí. Marcelo, eu vou começar então por uma questão que já desde, pelo menos desde o final do ano passado, vem preocupando muito o suínocultor brasileiro e que nas últimas semanas ganhou muita força com as altas no preço do milho, o milho batendo, até superando em alguns dias a casa dos R$ 100,00 a saca. A questão dos custos de produção, Marcelo, os suínocultores já vêm e as entidades que representam já vêm pedindo ao governo federal medidas de apoio, medidas de suporte para a aquisição dos insumos. O que a gente tem de alternativa nesse momento? Porque o suínocultor precisa de um suporte agora. O que a gente tem de alternativa para esse momento? Bom, é uma situação realmente grave. A gente tem visto aí os preços explodirem no milho, que é um insumo importantíssimo para a suinocultura brasileira. O que a gente vem pedindo ao governo, nós estamos entrando aí com diversos pedidos, lutando junto à frente parlamentar do agronegócio, para que a gente tenha isenção do drawback, ou seja, isenção do PIS e CONFINS, assim como as grandes empresas exportadoras têm. A gente tem feito esses pedidos sistematicamente junto ao Ministério. entendemos a situação atual da economia, mas é uma situação emergencial. Então, esses pedidos estão sendo feitos, estamos trabalhando para que o mais rápido possível nós sejamos atendidos. E junto a isso, a gente também tem procurado opções de importação. Quais são as opções de importação? Paraguai, Argentina, Estados Unidos. Então, a gente precisa abrir esse leque ao produtor, porque é uma situação grave. A gente tem visto aí a falta de chuva e o plantio fora da janela, principalmente no Mato Grosso, falta de chuva no Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás. Então, a gente deve ter aí alguns problemas futuros. Temos aí o DDG, o sorbo também, que entra como uma opção, mas tudo depende dessa situação meteorológica. Se essas chuvas voltarem, se firmarem aí, para a gente ter aí essa colheta da safrinha, que todos nós estamos esperando com grande ansiedade, para ver se conseguimos abaixar. Não conseguindo, nós vamos ter que importar. Apesar da previsão da Conab, de 117, 118 milhões, a gente sabe que é necessário para que essas previsões se confirmem, essa previsão meteorológica também seja confirmada. Então, existe uma situação preocupante. Nós estamos procurando alternativas, que é o nosso papel nesse momento, de importar esse milho com alguma isenção. Por quê? Um dólar alto, a gente tem visto que essa situação é inviável. Se o governo, se nós conseguirmos, através do governo, essas isenções, eu acho que dá uma acalmada no setor produtivo, porque neste momento de pandemia, a gente vem trabalhando muito forte, abastecendo o mercado brasileiro e o mercado externo, as exportações crescendo aí a todos os dias, mas a produção brasileira, ela está aí a todo vapor, mesmo no momento de pandemia. Então, é preciso que o governo olhe, neste momento, para um setor importantíssimo, que a carne suína agora, ela vem substituindo essa proteína, principalmente a bovina, que estão com os preços aí internacionalizados. Então, é o momento agora de olharmos um pouquinho para dentro e dar viabilidade na produção suína dentro do país. Marcelo, você comentou a respeito da importação desses insumos. Ontem, o nosso repórter aqui, o Guilherme Dorigati, que é especialista em milho, ele fez uma entrevista muito interessante com o Marcos Araújo, trazendo aí contas sobre a viabilidade de onde importar milho, dependendo da região que você se encontra. Então, até sugiro a você que nos acompanha agora, resgatar esse material que está disponível lá no Notícias Agrícolas, que é uma entrevista muito interessante. E, Marcelo, queria pontuar também que tem o pedido da ABPA de uma nova rodada de isenção da TEC, que é a Tarifa Externa Comum, para a importação de milho e de produtos do complexo soja de países de fora do Mercosul. Essa solicitação foi feita pela ABPA. Você está acompanhando também esse movimento, além desses pedidos de isenção de PIS e COFINS, pedido para importar milho geneticamente modificado dos Estados Unidos para a fabricação de ração. Quais são as devolutivas que o governo federal dá para vocês, que são presidentes, que são lideranças do setor? E quando essas medidas devem chegar? Como eu disse, o suinocultor está num aperto agora. Então, a gente precisava de algo um pouco mais imediato. Olha, a gente vem acompanhando de perto tudo isso. A minha equipe está voltada diretamente para esse assunto. A gente tem uma equipe técnica que faz essas inserções diariamente ao Ministério da Agricultura, enfim, a todos os órgãos, tanto no Ministério também da Economia. E a gente tem visto dificuldade em relação a isso por parte do Ministério da Economia. Mas existe uma boa vontade por parte da ministra. A ministra está correndo atrás. Ela entende essa situação. Então, a perspectiva é que saia alguma solução aí num curto prazo. É aquilo que eu falo. A gente precisa de soluções imediatas. Daqui a um, dois, três meses, a situação pode se agravar mais. Então, o que a gente tem nesse momento é uma boa vontade por parte do governo para olhar isso, principalmente do Ministério da Agricultura. E a gente vem acompanhando e fazendo essas expressões para que o quanto antes saiam essas medidas. e a gente possa dar a aliviada nesses custos hoje que estão exorbitantes para a suinocultura brasileira. E aí, até que essas medidas saiam, Marcelo, você comentou de alternativas como a troca de alguns insumos na formulação da ração, como o sorgo e o DDG. Uma outra opção seria diminuir a produção. O que você observa, até para o longo prazo, já que a suinocultura é um ciclo longo, até o final do ano, você acha que enxugar um pouco a produção nesse momento seria uma boa opção para tentar mitigar os danos dessa alta dos custos de produção? Olha, enxugar a produção nesse momento, a gente não tem nenhuma resposta nesse momento. A estrutura é um ciclo longo, diferente da agricultura. Então, qualquer situação que você mexa, você vai ter um reflexo disso no final do ano, no ano que vem. Então, não é esse momento, não é isso. Esse momento é um momento, sim, de investir em tecnologia, conseguir sanar os problemas dentro da produção. Isso eu tenho certeza que os produtores estão fazendo esse investimento, investimento em sanidade importantíssimo. Então, essa situação é o que a gente sempre fala, para dentro ali da nossa, da cerca, o produtor está se virando, ele está fazendo como pode. As alternativas estão sendo criadas, a gente está correndo atrás para facilitar. Neste momento, paralisar a produção, diminuir a produção é realmente impossível de se fazer. Então, existem outras opções que nós estamos correndo, que já foram citadas aqui. E a gente, assim, sempre lembrando, o investimento em aumento de produção, ele precisa ser feito com muita consciência. Nós já vivemos isso aí, um período quando estávamos exportando para a Rússia, onde a gente teve um período maravilhoso, de grandes exportações, bons preços pagos ao produtor. Só que a Rússia virou essa chave, passou a ser autosuficiente, e nós ficamos aqui, naquele momento aí, com um prejuízo muito grande dentro da produção. A gente sabe que a situação da China é uma situação diferente. mesmo a China recuperando, e apesar de agora estar tendo alguns problemas lá, com o volto de alguns focos de peça suína africana, a gente sabe que a China, primeiro que nós não representamos 90% lá das vendas, a gente fica em torno de 9% a 11% do consumo hoje de importação da China. Mas a gente precisa estar atento aqui e crescer com responsabilidade. Eu sempre falo isso todas as vezes. Vamos crescer, é necessário crescer, tudo que não cresce morre, mas a gente precisa ter responsabilidade e saber qual o destino dessa carne. O que a gente vai fazer? O mercado interno, ele vem crescendo o consumo, até pela disponibilidade de carne que a gente vem oferecendo aqui, e pelas oportunidades maiores do que as outras proteínas. Assim como é uma tendência mundial em cima da carne suína, o brasileiro começou a enxergar isso. O preço da carne globina em valores internacionalizados, assim como é no mundo. Então, a gente começou a aumentar o consumo. Só que esse consumo, ele aumenta gradativamente. Nós estamos passando aqui por uma dificuldade gigantesca econômica em função dessa pandemia. Então, precisa ter muita coerência, muita responsabilidade nesse momento para que a gente possa ter um futuro mais tranquilo. Marcelo, aqui no mercado interno, a gente teve o primeiro trimestre de preços caindo vertiginosamente. A gente acompanhou no Notícias Agrícolas e também trouxe um material especial no qual até você nos concedeu entrevista, nos trouxe dados a respeito disso. E esses preços começaram a reagir um pouco agora no mês de abril. Essa reação, ela é devido à questão da vacinação, está andando um pouquinho mais, à questão do pagamento do auxílio emergencial. O que a gente tem de positivo que está ajudando os preços da suinocultura brasileira aqui no mercado interno? Olha, são diversos fatores aí que a gente precisa entender. À medida que a gente vai ter uma flexibilização aí nesses lockdowns, vai abrindo esse comércio, em vários estados aí, a gente tem aí a reabertura desse pequeno, médio varejo. A entrada do auxílio, o menor que seja, representa aí 45 bilhões na economia. também é um reflexo positivo. Nós vivemos isso no ano passado. Logo que se iniciou a pandemia, ali pelo dia 15 de março, a gente teve uma redução muito brusca em torno dos preços pagos ao produtor e esses preços foram reagindo. Então, eu acho que a vacinação avançando ajuda. A questão desse lockdown, à medida que ele vai sendo flexibilizado, nós vamos conseguindo aumentar um pouco essa demanda interna, que ela é importante. Então, existem alguns fatores que são muito importantes a gente sempre observar. a vacinação, a flexibilização de toda essa pandemia aqui dentro, e é claro, à medida que tudo isso vai acontecendo, nós temos aí um reflexo imediato no preço pago ao produtor. Mas, neste momento, ainda trabalhando com prejuízo em função dos altos custos que a gente vê na produção. E, Marcelo, algumas lideranças de associações de sinocultores Brasil afora com quem eu converso semanalmente aqui no Notícias Agrícolas, eles costumam falar das exportações. A gente também acompanha e traz esses dados toda semana das exportações de carne e suína. No mês de março a gente teve um resultado excelente e eles comentam justamente que se não fossem pelas exportações, os preços aqui no mercado interno estariam ainda piores. Aí eu te pergunto, a gente está extremamente dependente da China nesse momento para exportação de carne e suína brasileira. A China, ela está com um cenário de recomposição de plantéis, só que, ao mesmo tempo, casos de peste suína africana voltaram a aparecer no país e a gente já tem analistas que trazem notícias lá da China falando que os preços dos suínos por lá estão caindo bruscamente porque o suíno cultor chinês está vendendo aí os suínos pelo preço que dá para vender com medo de perder esses animais para a doença. nesse agora, nesse trimestre que a gente está, você acha que num curto prazo pode ser que as exportações de carne e suína brasileira caiam um pouco justamente por essa baixa dos preços dos suínos lá na China? Olha, eu não acredito as perspectivas que nós temos das informações que a gente tem aqui dos nossos consultores e, enfim, a gente tem feito aí um estudo muito grande em relação a isso, eu não acredito que essas exportações vão diminuir até porque elas vêm batendo recorde, a gente tem visto isso e a China ela é muito dependente ainda dessa importação e aquilo que eu falei a gente não representa mais de 11% nas importações da China que é um diferencial muito grande apesar de ser aqui mais de 60% nosso aqui lá é uma pequena parcela e esses grandes players ali que tem dentro da China eu tenho certeza que devem estar sofrendo mais nessa questão da exportação então é uma situação para a gente ficar sem dúvida com o olho aberto nós já vivemos isso como eu disse com relação à Rússia mas a China tem uma situação diferente mesmo voltando a produção que a gente acredita que não vai voltar aos patamares que tinha ela ainda é uma importadora e o Brasil ele vem com uma crescente a gente tem outros parceiros também ali tem o Vietnã a gente tem aberto outros grandes parceiros outros grandes players importadores a gente precisa trabalhar mais Japão a gente precisa trabalhar Coreia do Sul eu sei que há um investimento muito grande nesses outros players importadores então é uma perspectiva muito boa de exportação que nós temos e eu acredito que a gente não deva ter nenhum tipo de problema porque à medida que esses rocos vão aparecendo mesmo o preço abaixando na China a necessidade de importação ela vai se aumentar em função dessa diminuição de produção lá então eu acho que com relação à exportação nós vamos estar de uma forma seguros mas a gente precisa estar olhando aqui 75% a 80% da produção brasileira fica no mercado interno e aqui que a gente tem que abrir o olho também para a gente poder sustentar esses valores e poder ter um valor maior para poder fazer a produção sustentável então só para amarrar tudo Marcelo o cenário que a gente tem agora para esse trimestre é de custos de produção ainda em alta até que esse milho safrinha entre na virada do semestre já que o plantio foi feito com um certo atraso e a questão dos preços aqui no mercado interno como que deve ficar nesses próximos meses até a virada do semestre olha tudo vai depender dessa pandemia dessa situação que nós estamos vivendo aqui à medida que forem havendo mais flexibilizações eu tenho certeza que esses preços vão aumentando sim a gente está vivendo isso nesse momento a gente vê São Paulo agora entrando naquela zona vermelha mas já flexibilizando um pouco o comércio abrindo então à medida que vai se avançando com a vacinação flexibilizando o varejo de uma forma geral eu acho que esses preços vão reagir não havendo nenhum tipo de problema extra eu acho que a gente vai continuar em uma crescente nos preços e a situação vai entrar numa normalidade normalidade desde que a gente consiga controlar os custos aqui dentro essa é a situação que vem nos preocupando muito e que a gente está trabalhando aqui no dia a dia para tentar resolver e dar mais opções ao sinocultor brasileiro Certo Marcelo eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas você é sempre muito bem-vindo Eu que agradeço estamos à disposição aqui sempre um grande abraço a todos Estivemos aqui portanto com o Marcelo Lopes que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos a ABCS trazendo informações e detalhes sobre possíveis cenários para a suinocultura brasileira nesse segundo trimestre que a gente iniciou agora em abril de acordo com ele o ponto principal de atenção são realmente os custos de produção o setor ele vem buscando junto ao governo federal alternativas de apoio para a compra de insumos como milho e o farelo de soja alternativas essas que seriam importação com isenção da tarifa externa comum para países de fora do Mercosul para trazer esses produtos isenção de PIS e COFINS para poder importar também esses produtos os produtores de proteína animal que estão de fora do sistema drawback e também importação de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos enquanto essas medidas ainda são apuradas e apreciadas pelo governo federal seja Ministério da Agricultura Ministério da Economia CTN Bio essas várias esferas para qual essas medidas são destinadas para estudo como alternativa para tentar mitigar dar um pouquinho de fôlego para o produtor de suínos é então a mudança na formulação das rações usar um pouco então de sorgo usar um pouco de DDG para tentar tirar um pouco dessa pressão tirar um pouco desse peso apesar das altas de preço no preço pago pelo suíno nesse começo do mês de abril o suíno cultor ainda vem trabalhando no prejuízo segundo o Marcelo justamente por essa alta nos custos de produção que não devem ceder ainda de forma brusca nesse primeiro nesse segundo trimestre perdão até a entrada do milho safrinha na virada do semestre esses preços esses custos de produção devem se manter altos se o clima colaborar se a gente tiver uma safrinha cheia pode ser que os preços do milho caiam um pouco cedam e dê um pouco de fôlego para o produtor de proteína animal mas até que esse cenário se confirme os preços devem seguir em alta então o setor busca desesperadamente por medidas imediatas e que funcionem de curto prazo medidas para agora para tentar mitigar os danos causados por esses altos custos de produção de acordo com o Marcelo Lopes aqui no mercado interno conforme a vacinação contra o coronavírus vai caminhando as restrições por causa da pandemia vão se flexibilizando então o consumo aqui no mercado interno deve melhorar as exportações caminham muito bem nesse primeiro trimestre a gente teve vários registros de volume e arrecadação altos das exportações de carne suína o que deve continuar agora para esse segundo trimestre então isso deve contribuir para o escoamento da proteína suína aqui do Brasil antes de terminar eu queria deixar um convite a todos vocês que nos acompanham seja pelo site do Notícias Agrícolas ou seja pelo nosso canal no Youtube no Youtube você vai lá se inscreve no nosso canal que é Notícias Agrícolas oficial deixe o seu like nos vídeos ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal para você não perder nada nós também estamos nas redes sociais estamos no Facebook como Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas tudo juntinho e no Twitter arroba Notiagre então estamos em todas essas plataformas para você nos acessar nos acompanhar e se manter como produtor rural mais bem informado até já daqui a pouco tem mais informações para você Tchau